Esse é o seu café e é para animar o seu dia, animar a sua vida pessoal, profissional, familiar e sua vida com Deus. A gente está conversando sobre fortalecimento em dias difíceis. Salmo 18, versículo 2 diz assim com muita firmeza, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu quero convidar você a mergulhar no Salmo 18 e a gente vai perceber que Davi inicia com uma adoração do coração na direção do Senhor. Aliás, há o único que deve ser adorado. Davi declara seu amor ao Senhor e mais do que isso, a sua total dependência como um homem que encontra refúgio nele, no Senhor. Vejam os adjetivos utilizados na descrição do próprio Deus. Você vai perceber que eles demonstram o quanto, o quanto Deus é protetor. Ele diz que Deus é rocha, que Deus é fortaleza, que Deus é libertador, que Deus é rochedo, Deus é escudo, que Deus é torre alta. Davi continua com o seu salmo, com o seu hino e apresenta um relatório dos feitos de Deus em libertá-lo, dos seus inimigos, dos seus adversários. E, a seguir, faz uma diferença, aliás, importante, entre os humildes fiéis e os perversos arrogantes. Ao mesmo tempo, ele destaca o tratamento, aliás, bem diferenciado, que Deus dá aos homens, para com o benigno, benigno, te mostras, com o íntegro, íntegro, te mostras, com o puro, puro, te mostras, com o perverso, ah, Deus é inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Eu gosto quando Salomão diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. E é isso mesmo. Não seja orgulhoso. Deus não gosta. Embora fosse conhecido por sua proeza militar, Davi foi um grande guerreiro. Ele não se gaba dos grandes feitos, como o homem de guerra. Ele claramente entendeu que Deus era o segredo das suas vitórias. Deus se fazia presente, Deus se fazia presente em todas as circunstâncias da sua vida. Deus precisa ser o segredo da sua vida. O segredo da sua caminhada. Deus quer caminhar com você. Deus quer torná-lo uma pessoa vitoriosa. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Amém.